Música Cozinheira de mão cheia, a Rosânia nos recebeu na casa dela para ensinar uma receita simples e deliciosa. Coxas e sobrecoxas recheadas. Uma receita que vai apenas no forno e de complicada, não tem nada. Não tem segredo nenhum, simples, simples de fazer e prático. E agora dá para fazer também assim, qualquer dia, para a quantidade grande de família, não é que não vai ter erro? Dá, dá para fazer, eu já fiz para 200 pessoas. E não tem erro? Não tem erro, de jeito nenhum. Então vamos aos ingredientes. 1 kg de coxas e sobrecoxas, 150 gramas de calabresa, 200 gramas de mussarela, 150 gramas de bacon, 150 gramas de abobrinha verde. Já para temperar, você vai precisar de um punhado de limão pepper, pimenta calabresa, pimenta do reino, ervas finas, alho e pimenta de cheiro, uma cabeça de cebola média e suco de duas laranjas. Com os ingredientes já separados, vamos começar então de uma vez por todas a fazer esse prato. Rosane, que eu já estou aqui com água na boca. Conta para a gente qual que é o primeiro passo. O primeiro passo é os temperinhos, né? Que a gente vai colocar, né? Coloca tudo junto no liquidificador. Junto no liquidificador. Bate todos os temperos com um suco de laranja que eu vou espremer aqui, né? Então vamos lá. A pimenta do reino, a pimenta calabresa, o limão pepper e a ervas finas. Agora é bater. Depois que bate no liquidificador, ele fica exatamente assim como vocês estão vendo, uma pasta, né? E dá para usar também em outros pratos? Outros pratos, em lagarto, dá para rechear, lombo de porco, várias carnes. Ou seja, uma ótima dica para o Natal. Para o Natal, justamente. Mas hoje nós vamos usar para temperar o nosso prato feito. Agora a gente vai começar para valer, né? O tempero está pronto. Rosânia, o que a gente faz então? Agora é temperar as coxas de uma por uma. Com a mão, passo o tempero nelas, né? De um lado e do outro. A quantidade fica por conta também? Por conta da pessoa. Da pessoa, é. Tem que passar o tempero de um por um, porque senão o tempero não... Não pega, né? Não pega, não absorve na coxa. Agora chegou a parte que a gente vai rechear a coxa e a sobrecoxa. No caso da Rosânia, ela escolheu hoje para a gente, bom, a cenoura, a abobrinha, o bacon, a mussarela. Mas ela estava explicando que fica a critério de vocês aí de casa. Pode ser qualquer coisa aqui dentro da coxa e sobrecoxa, né? Pode, pode pôr fatia de abacaxi, pode colocar brócolis, couve-flor, o que a pessoa desejar de colocar. A uva passos. Aí é a gosto. Que fica colorido. A hora que corta, divide as cores. Afinal de contas, a gente come com os olhos também, né, Rosânia? Justamente. Isso aqui é usado muito no... Eu faço muito em festas. Vamos lá. Depois que o prato estiver montado, é hora de colocar no forno. Deixe por uma hora e meia. Depois que o frango ficou aqui, dentro do forno, ele vai sair assim, olha, bonito demais, viu, Rosânia? Mas ainda não tá pronto, né? Não tá pronto ainda. O que que tá faltando? O molho branco de requeijão. Vamos então fazer esse molho, ensina pra gente, que eu adoro molho branco, como é que faz? Hum, vamos lá. Uma colher de requeijão. Aqui. Meia caixinha de creme de leite. Cebolinha. E as ervas. Um pouquinho de cada, pra não ficar focha demais. Aquelas mesmas ervas que a gente colocou no começo. As mesmas ervas que colocaram no tempero da coxa. Aqui bate, né, mistura bem. Pronto, passa por cima do frango e volta ele pro forno cinco minutinhos. A gente vai pincelar, então, o frango, né? Vamos lá, então. Agora chegou a melhor parte, porque eu tô aqui salivando, Rosânia. Bonito tá! E eu quero saber o que que você escolheu aqui pra acompanhar essa coxa e sobrecoxa. O arroz branco, né? E o creme de milho. Pode ser qualquer coisa, é uma opção. Pode ser uma farofa, uma farofa, uma salada tropical. Agora vamos deixar de conversa que eu vou experimentar, tá, gente? Licença, Rosânia. E aí E aí E aí E aí